Boa tarde, gente! Opa! Todo mundo almoçou aí, tá fortinho? Boa tarde, gente! Boa tarde! Aê, agora sim! Vamos cantar junto? Pra quem não me conhece, meu nome é Itaí Coelho. É um enorme prazer estar aqui pela primeira vez. A convite do meu amigo Rico. E com os meninos aqui que vou te contar, hein, que sonzeira pesada. Vamos junto, vamos junto fazer aquele samba gostoso que a gente gosta. E faz o meu nome. Flávio, não. Vamos começar cantando um clássico. O que eu quero é que a gente está cantando comigo, pode ser? Quando eu não puder pisar mais na vida Quando as minhas cenas não puderem O meu barco, meu corpo Junto com o meu anel de banda Entrego a quem merece usar Mas quando Eu não puder pisar mais na vida Quanto as minhas cenas não puder pisar Meu barco, meu corpo Junto com o meu samba Com o meu anel de banda Entrego a quem merece usar Eu não puder pisar Eu vou pisar Eu vou pisar No meio do que o meu anel de banda E só na perna Eu vou pisar Eu vou pisar Eu vou pisar Eu vou pisar Não deixe o samba Morrer Não deixe o samba cantar O povo vai me pegar de samba E o samba dá de te sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba cantar O povo vai me pegar de samba E o samba dá de te sambar Mas quando Quando eu nasci o resto de barco para saber Quando eu se nasci o resto de barco, meu barco, meu corpo E com Deus, o meu anel de bomba, entrega a preferência azar Se eu vou ficar, eu não tenho dificuldade E só eu não tenho, mas nunca orar Antes de me decidir, Deus faz a vista mais louco Quando eu quis ir no final Antes de me decidir, Deus faz a vista mais louco É o seguinte, gente, canta comigo, canta comigo aqui Deixa eu morrer Deixa eu morrer Lá no fundo, meninas Eu deixo o samba porque Não deixo o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Se caia a tarde veio com o viador E o meu barulho pra já pulou Me lembrou caminhos da lua Calvou a zona de um motel Fizia a tarde estrela fria A beleza do hotel E tudo A levanta do hotel do céu Jura a pambancha, a pambancha, a pambancha E o beijo com o amor O meu barulho pra já pulou Assim é bem sensível E a noite do Brasil O meu prazer O meu sonho é assim O meu barulho pra já pulou Com toda a gente do que partiu Com ramos de foguete Jó, a boca a pambancha, a pambancha Glória a Maria que parecia E só me viu o meu velho Nasci E uma glória assim por sempre Não há de ser que não te amei Nasci E uma glória assim por sempre Na porta a cama de sombra Obrigada você é sanguínea Pode se machucar A esperança de vida A esperança de vida E um E um E um E um E um E um A CIDADE NO BRASIL Faça uma pergunta pra vocês Vocês me respondem Sim ou não? Depende? Ouviu, depende? Faz aqui, ó Vai eu me chamar Responda aí, responda aí Meninas, essa é simples Dá pra responder, tá? Tá, vamos lá Responda também Meninas, responda também Quero ouvir Bora me chamar Eu estou aqui, quer que há Bora me chamar Eu vim de lá, vocês Eu vim de lá, eu vim de lá Ô, Pia Alguém? 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 Bora me chamar Bora me chamar Eu estou aqui, quer que há Bora me chamar Eu sou aqui, quer que há Eu vim de lá, eu vim de lá Eu vim de lá, eu vim de lá Mas eu vim de lá, eu vim de lá Alguém me avisou Abençoar devagarinho Alguém me avisou Abençoar devagarinho Eu sempre fui Eu sempre fui Afinente E não pude Eu vim de lá, eu vim de lá Eu vim de lá, eu vim de lá Quando eu voltar na palha, ter o mundo que acordar O ritmo nas mãos, eu nasci no céu e não posso parar Ora, vim ao mar, eu sou a que quer criar Ora, vim ao mar, eu sou a que quer criar Eu vim de lá, eu vim de lá E que ririnho, ai, eu, ai, eu vim de lá E que ririnho, alguém me avisou Olha só, vai, eu vou te ouvir, salve, salve Alguém me avisou, eu, a minha pessoa me guardaria Um salve, um beijo, um abraço, beijo Traz felicidade, medo sempre Ficar sem sucesso Nego é a raiz da liberdade Num sorriso negro Mas mesmo o nosso medo Embora medo, medo, medo Nego é a felicidade A felicidade mesmo sem medo Fica sem sossego Nego é a raiz da liberdade Nego é uma cor de tudo Nego é a instrução Nego é a silêncio Nego é a solidão Nego é a voz da verdade Nego é a distinção Nego também é saudável Num sorriso negro Num abraço negro Mais o quê? É a felicidade Nego é o seu medo Nego é o seu medo Nego é a raiz da liberdade Nego é a voz da liberdade Nego é a instrução Nego é a silêncio Nego é a solidão Nego é a voz da liberdade Nego é a voz da verdade Nego é a voz da liberdade Nego é o seu medo Nego é o seu medo Nego é a saudável Nego é o seu medo Nego é a saulo branco Nego é o seu medo Quem é a raiz da liberdade? A conta doador, a conta é de chamar A conta doador, a conta é de chamar Desse mundo da aldeia, professor Na matéria já foi lores de cá E ainda só por sem quebra, doutor Hoje a dor é difícil, dura, ai meu pai A conta doador, a conta é de chamar Desse mundo da aldeia, professor Na matéria já foi lores de cá Desde o corpo que corta, doutor Hoje a dor é difícil, dura Digo o preto, o marado, o veneno Agora é sereno, o filho de paixão Norte dele, o Senhor respondido É desde o pedido, não há mais vão E o contato é de chamar E o contato é de chamar E o contato é da razão Não valeu, só podeu, não sei Eu tô com a matéria, 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 eu tô com o sol Hoje a dor é difícil, dura, eu tô com a matéria, eu tô com a matéria, eu tô com a matéria, eu tô com o sol Hoje é doutor, hoje é amor, é difícil curar Fico sempre falando, pergunto, agora é tremendo, rico de paixão O exercimento chegou respondido, é bem sucedido, é um rumo em vão E o papai foi o tempo, o Chico tá velho, tão rico, tem uma razão E agora é que o poder de nascer, eu vou chamar dinheiro, que falta emoção Eles que viajaram, só veram, mas era o que? Com a envergantação, quem caiu mais ٹarê Não chegou lá no mar, mas o sonho não da幫 Hoje o amor é difícil curar, mas o sonho não tragou Hoje o amor é difícil curar, mas o sonho não tragou Hoje o amor é difícil curar, mas o sonho não tragou Hoje o amor é difícil curar, só o medo do quarto vai desimparar Hoje o amor é difícil curar 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 Pois amor é difícil curar Pois amor é difícil curar Vamos cantar essa aqui junto então Junaína Vamos cantar pra cima, gente São o quê? São o quê, coração? São marinhas do mar Mar, misterioso mar Que vem do horizonte É o peito da sereia Lendário e fascinante Olha o pranto da sereia Lendário e fascinante Lendário e fascinante Lendário e fascinante Lendário e fascinante Ponto da sereia Música 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 Música